Fala galera, beleza? Aqui é o RaylanDF, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui pra encontrar o Sauropades, que eu acho que era Sauropades, não sei. E é mesmo, gente. Parece um Brachiosauro. Eu nem imaginava que a gente ia spawnar no mesmo lugar que para um dos outros vídeos. Olha ali, gente, são Brachiosauros mesmo. Muito cuidado, eu não quero brigar com eles, ok? Não quero brigar com eles, gente. Porque eu acho que não vai se dar mal. É, gente, é Brachiosauro mesmo. Tem Velocirrata aqui em algum lugar. Nossa. Não é galinha, não é? Paraca, não. Eu rugi do nada aqui, sem nem querer. Podemos ver os Brachiosauros mais de perto, gente, mas temos que tomar mais cuidado. Temos que tomar cuidado pra não dar risco, gente. Parece que tem uns muflados aqui rodeando a gente que não mata. Olha lá. Ai, gente, eu tô com medo. Com licença, fêmea. Sim, gente. Duas pessoas escolheram nomes aqui. O Rodrigo Celestial e o... E o Barial Games, a gente pode fazer já um surteio. Pra saber qual vai ser, mano. Caraca, mano, do nada. Olha o Dimetrodon aqui, ó. Acho que ele tem me atacar, viu? É, tu quer? Tu não vem não, né? Tu não vem não, Dimetrodon. Não, Dimetrodon, não. Não, 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 não. Ah, não, Dimetrodon, 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 ah, não. Gente, eu vou morrer. Eu vou morrer. Jesus Cristo. Galera, eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Não. Eu vou morrer, gente. Gente, eu vou morrer. Gente, morri. Consegui morrer. A firma morreu também Não Não, galera, não Gente, eu morri Não, não, não Consegui, mas eu morri Não A firma sobreviveu, mas Ai, ai Gastar Ai Não dá kit Gente, eu posso gastar sem coisa, mas não quero Será que eu perdi minha conta por eu ter morrido? Não, Rufa Ah, gente, eu tinha escutado na Play Store Já ouvi falar na Play Store que se a gente morrer Tem que pagar, mas eu achava que era Pagar de verdade Não era pagar Coins, tá entendendo? Então Menos mal, ok? Mais 400 coins Ai, gente, não foi bom, tá? Cara, que Dimetrodon era aquele, mano Não, 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 gente Vocês, tipo Eu podia ter acabado essa série no primeiro episódio Porque eu tava começando esse jogo No primeiro episódio dessa série Cara Vou botar uma print aí Eu zerei a minha vida Quase eu morri Lutando com aquele espinossauro No primeiro episódio Eu podia Porque, tipo assim Eu achava que se eu morresse Eu ia perder Eu ia Eu sei eu jogasse pagar Mas eu não imaginava que era Que era pagar no sentido de ser coins Tá entendendo? Eu achava que a gente ia perder A gente podia acabar com essa série Mas não era assim, sabe? Não era assim, gente É normal, sabe? É só pagar coins Ainda bem, né? Mas É... Vamos pra casa, né? Vamos Cara Esse episódio era só pra encontrar os brachiosauros Mano, nem cheguei perto, cara Pelo amor de Deus Oi, fêmea Fêmea, fêmea Não! Não, 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 não 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 O que que eu fiz, mano? Não, caramba Não, não, não Quita Quita Vai travar Vai travar Sempre que eu vou pra casa dali Eu quito Quita Isso Meu Deus Cara, pelo amor de Deus, mano Toma cuidado Pra não entrar de novo lá Ah, Rufo Acho que eu tô no lugar certo agora Fêmea Ai, ai, gente Pelo amor de Deus Jesus Cristo Eu jurei agora que ia acabar com essa série Do dinossauro simulador Que a gente era no nosso hora agora Ô, fêmea Desculpa Você se machucou? Apesar de eu ter morrido Nossa Tudo bem Relaxa Sim, o Rodrigo Celestial falou Que a gente Ele acha que conseguiu Eu não sei se ele sabe direitinho Como ele conseguiu o filhote Mas ele disse Sei lá Tem que dormir em casa Não sei Então é isso, gente Vamos dormir aqui Peraí Vamos botar pra ficar de noite E acelerar o vídeo Até ficar de dia Olha, é... Rodrigo Celestial O que foi, fêmea? Como sempre me ignorando Não funcionou Ok Não recebeu nenhuma conquista Aqui do ter algum filhote Como vocês podem ver Como vocês podem ver Amanheceu A gente dormiu e amanheceu Não conseguimos o filhote Ok Não conseguimos o filhote Ok Então é isso, gente? Então é isso Gente, vamos fazer um sorteio Ok Do nome dela Então Vamos nessa Bom, gente Bom, gente Eu vou aparecer uma vez aqui no canal O vídeo de Minecraft Vou deixar o link aí pra vocês Verem Vocês vão com a galera macho ali E gente Bom, o canal Rodrigo Celestial Eu não sei se ele Se ele é inscrito Porque ele não deixa a inscrição dele publica E aí Mas pelo visto Como, tipo assim Na hora que eu posto Ele vem e vem Provavelmente ele é inscrito Eu não sei O Barial Gavis Também comenta muito aqui no canal Então Tipo Quando eu posto Rapidamente ele vem e vem Então provavelmente ele é inscrito Então Eles dois escolheram o nome E eu escolhi o nome também No caso O Rodrigo Celestial Escolheu Porque ela não tinha a nossa saúde Ele escolheu T. Julia Porque é T. Rex Aí T. Julia No caso O nome da T. Nossa saúde Seria Julia Eu escolhi Rexa O 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 Vamos formar aqui, preciso escolher aqui o nome M, deixa eu ver, deixa eu ver, e a gente É, o nome sorteado foi o que eu escolhi, que é Rexha com 4, então é isso, esse vai ser o nome dela, agora eu vou lá no jogo pra colocar Bom gente, estamos aqui pra colocar o nome dela, se é que dá né, então o nome dela é Rexha, é gente, dá pra colocar o nome, volto já Bom gente, esse é o nome dela, peraí Cadê ela? Dá pra ver? Uau, o que é isso? Brand é raça né, assim, eu não vou colocar uma cor diferente nela Sim, eu tenho dinheiro pra isso, calma, relaxa Sim, peraí, peraí Bom gente, eu não sei se esse é o nome do nosso filhote, então eu acho que vou colocar o nome do nosso filhote ok Bom gente, como eu não sei o que é né, vou botar até Rexha aqui, porque eu acho que na verdade quer dizer a nossa raça tá, mas vamos descobrir o que é E eu tenho, eu já tenho 100 moedas né, eu vou ficar com 10 só, não a pena Não, é nosso filhote Não, é nosso filhote Peraí, a fêmea, por que que não tá dando certo? Não tô entendendo Por que que não tá aparecendo o nome dela, Rexha? E o Junho tá aparecendo Nossa, que legal mano Não, eu achava que era, que era, que era, gente, eu tava, eu tava, eu tava doido A pessoa que fala na pré-história, ela tava falando que era, é cunha, sabe, não é dinheiro de verdade O, 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 o burrito dele é, é forte viu Vamos colocar uma cor mais parecida com a do pai, sabe Não, 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 calma, relaxa Colocar um mais Assim Sabe Só pra deixar mais parecido comigo Afinal ele é um macho né gente, os machos são verdes Não, assim tá muito a minha cara, assim tá muito igual Tem que ter a diferença Tem que ter a diferença, gente, tem que ter a diferença Não pode ser igual a mim Júnior, meu menino Júnior Galera, por que que o nome da fêmea não tá aparecendo? Caraca, o bicho tem um rugido forte Pexa Por que que não tá aparecendo, gente? Bom gente, deu certo aqui, tá? Eu acho que a gente pode ter mais filhotes, é só pagar Mas já tá bom, né? Por que que não tá aparecendo o nome, mano? Bom gente, eu tô aqui pra... Olha... Eu descobri que... 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 Se eu for pra selva o filhote vai me seguir Então eu tenho que ajeitar isso Eu descobri que a opção da fêmea do filhote me seguir tá ativada Então, Júnior Você não pode cair conosco na selva Até... Ficar adulto Não é, Rexa Você também não vai, Rexa Você tem que ficar com o filhote e eu vou caçar Você e dois ficam em casa enquanto eu vou Então é isso, galera Então é isso, galera É... Não tem mais muito o que fazer, né? Nesse... Nesse vídeo É claro que essa série ainda vai continuar Então é isso, valeu, falou E até mais Tchau